E o presidente Bolsonaro, várias vezes durante a semana, subiu o tom contra ministros do TSE. Na terça, em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente falou em estupro à democracia. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado dentro das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato, fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ministro que solta o Lula é o mesmo que está à frente do Tribunal Supremo Eleitoral, dando as cartas como dono da verdade. O que ele fez essa semana que passou? A política externa é minha. E do ministro França, do Itamaraty, ele convida em torno de 70 embaixadores, vão lá para dentro do TSE. E ele, de forma indireta, ataca a presidência da República, como um homem que não respeita a Constituição, que não respeita o processo eleitoral, que pensa em dar um golpe e conclui de forma indireta. Acabou as eleições, imediatamente, seu chefe de Estado deve reconhecer o ganhador das eleições, para que não haja qualquer questionamento junto à justiça. O que é isso, se não um arbítrio, um estupro à democracia brasileira? Para mim, é muito mais fácil eu estar do outro lado. Muito mais fácil, doutor Paulo de Paula, Carla Zambelli. Muito mais fácil. Tenho a família toda perseguida, até a esposa processada. canalhas, processar a minha esposa. Vem para cima de mim, se são homens. No dia seguinte, em evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que o ministro Edson Fachin é leninista e ex-advogado do MST. O que nos atrapalha, assombra agora, gerante os produtores rurais, ao Supremo, devem decidir sobre o novo marco temporal. Se for aprovado, a tese do Fachin, que é um marxista leninista, e ex-advogado do MST. Nós passaremos de 14% para 28% do território nacional do mercado moderno-crista, o mar equivalente às regiões Sudeste e Sul. Se aprovar isso, o que eu faço? A questão toda, consta, é saber onde a gente vai parar com isso tudo. O presidente sobe o tom, do outro lado também ninguém cede, e a gente vai... como é que fica isso tudo? O que vai dar? Essa é a pergunta, Lacombe. Veja, eu já ouvi críticas de alguns bolsonaristas, ou algumas pessoas que são simpáticas ao tom de desabafo do presidente. Eu não acho que é só desabafo, eu chego lá já já. A crítica vem exatamente daí. Mas e aí? E o dia seguinte? E o day after? Querem que o presidente faça alguma coisa? Eu acho isso imprudente. Eu acho que quem quer muito que o presidente faça alguma coisa fora das quatro linhas de Constituição é o Alexandre de Moraes. É a turma golpista do Supremo Tribunal Federal. Está louca para ver algum tipo de atitude fora da regra do jogo, vindo do Bolsonaro, para poder falar, eu avisei, e com isso justificar três anos e meio de puro arbítrio e abuso de poder. Perseguição. Então, o presidente está num tom de desabafo que, para mim, é, acima de tudo, um alerta à população brasileira. Ele está chamando o povo brasileiro para, pelo menos, despertar e entender o que está acontecendo. Por exemplo, o ministro Fachin é mesmo simpatizante do MST. E mais do que isso, foi garoto propaganda da Dilma Rousseff. Dele, a gente espera algum tipo de imparcialidade em relação a esses discursos políticos todos que ele vem fazendo, alfinetando e tentando atingir o governo e o presidente? Claro que não. Então, o presidente está chamando a atenção que existe um STF hoje, cujos membros, uma parte, quer derrubar Bolsonaro, custa o que custar. E isso é, de alguma maneira, uma espécie de estupro à democracia, sim. Porque não é o papel desses ministros. Então, se a população brasileira não estiver atenta, muito atenta a isso, por mais que haja um sentimento disseminado de impotência, de não sabermos o que fazer para impedir, porque o nome de quem poderia, de fato, fazer alguma coisa para impedir, chama-se Rodrigo Pacheco, que é um frouxo, é um covarde, e está jogando esse jogo sujo ao lado desse STF. Então, nós temos que, pelo menos, saber o que está acontecendo. Porque se a gente dormir no ponto, aí o Brasil acorda a Argentina e, quiçá, a Venezuela daqui a pouco. Então, para mim, o que o presidente está fazendo, o Lacombe, não é uma espécie de basta, inconsequente, alguma coisa de desabafo, bate na mesa e, no dia seguinte, mostra covardia, alguma coisa assim. Ele vem, consistentemente, com alguma coerência, chamando a atenção, e, de vez em quando, ele sobe alguns decibéis, porque existiu algum fato, naquela semana, naquele dia, que alimentou a indignação, e nós não podemos, como povo brasileiro, perder a capacidade de indignação, senão a gente vira Venezuela. Ele está chamando a atenção para isso, para que a população brasileira esteja, no mínimo, no mínimo, desperta e atenta para não deixar essa turma levar no grito. Para mim, é isso que ele vem fazendo. E é o papel dele, institucional, inclusive. Ana, e você, como é que interpreta essas falas do presidente? E onde a gente vai parar diante desse embate? O ponto que nós temos que trazer sempre, eu venho comentando essa semana que, em relação ao STF, parece que nós estamos morando naquele filme feitiço do tempo, o dia da marmota. A gente dorme, acorda, fala do STF, passa o final de semana, chega domingo, a gente fala do STF, inconstitucionalidades, ilegalidades. Nós estamos presos nesse filme, nesse feitiço do tempo, em relação ao STF. E o ponto que eu ia trazer, o Rodrigo acabou de tocar nele. Não tem como sairmos desse dia da marmota se nós não sempre linkarmos o nome do Rodrigo Pacheco, que se ajoelhou ao sistema, dejou o anel do projeto de imperador do Brasil, que é Alexandre de Moraes, e o próprio STF, está completamente leniente e ignorando a nossa Constituição. Nós temos uma ferramenta para parar esse tipo de tirania, de canetas draconianas, não é? Vamos fazer uma lei, até, se eu não me engano, foi o senador Lazier Martins que queria passar uma outra lei, mas é chover no molhado. Nós temos leis que podem parar essas inconstitucionalidades. Nós temos ferramentas dentro do nosso sistema de freios e contrapesos que podem parar isso. E a ferramenta principal é o Senado. Muita gente fala, mas não adianta colocar para votar no plenário processos de impeachment de ministros do STF, não vai passar. Tudo bem, não vai passar, mas deixa a população assistir. Hoje a população está interessada, gostando de política, sabe dos nomes, nome de quem está em comissão A, comissão B, primeira turma, STF, CPI, o brasileiro hoje tomou gosto e ele quer tomar as rédeas, porque todo poder emana do povo. A Constituição americana é we the people, nós, o povo. E o povo entendeu que realmente o poder emana do povo e quer accountability para essas pessoas que estão cometendo inconstitucionalidades, ignorando o nosso Estado democrático de direito. Então, não tem como nós reclamarmos de Alexandre de Moraes, Barroso, ministra isso, ministro aquilo, se não falarmos o tempo todo daquele que o Rodrigo usou muito bem a palavra. É essa, é uma covardia. O Rodrigo Pacheco vem demonstrando uma covardia muito grande em relação ao seu papel como homem eleito do povo e presidente do Senado. Leva para o plenário, deixa os senadores decidirem, deixa o povo assistir na casa do povo o que está acontecendo. E, no entanto, o Rodrigo Pacheco, votaram em Rodrigo Pacheco para não colocar a Dilma no Senado, mas o Rodrigo Pacheco está saindo muito, muito pior do que a encomenda mineira.